A placa diz não entre. Você tem três copas pistão, como consegui? Eu sabia que você não dirige, só não sabia que era analfabeto. Você é o Hudson Hornet. Espero no Bar da Flor, como eu tinha mandado. É claro, eu não sei como não me toquei antes. Você é o fabuloso Hudson Hornet. Ainda detém o recorde de vitórias por temporada. Ah, vamos conversar, você tem que me ensinar suas manhas. Isso eu já tentei. Você ganhou o campeonato três vezes. Olha aqueles troféus. Olha você. Eu só enxergo um monte de taças vazias. TURN DOWN FOR WHAT? TURN DOWN FOR WHAT? TURN DOWN FOR WHAT?